Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Inflação de julho é a menor registrada em três anos, sancionado o Estatuto da Juventude e uma pesquisa mostra que os jovens de hoje estão mais conscientes e dispostos a participar das decisões políticas do país. O Notícias da Semana começa agora. A inflação no mês de julho teve queda e registrou o menor índice desde julho de 2010. A desaceleração foi puxada principalmente pelos grupos alimentação e transportes. O grupo de alimentação e bebidas que tem o maior peso no orçamento das famílias, segundo o IBGE, teve redução de preços de 0,33% em julho deste ano. A queda foi puxada por produtos como a cebola, cenoura e o tomate, por exemplo, que foi o grande vilão das prateleiras no início deste ano. Alimentos que vinha subindo até então agora tem uma forte queda e principalmente o tomate, que no passado foi eleito vilão. Somente este mês pelo IPCA caiu 27%, já acumulando com mais 7% do mês passado. Então, nos últimos 12 meses o tomate até então subia, agora está dando um alívio bastante importante para o consumidor. Com o resultado, a população já sente a diferença na hora de encher o carrinho. Deu uma caída bem substancial, bem legal. Melhor do que estava há uns meses atrás. E aí ajuda aí na conta? Ah, claro, vai diminuir, nem que seja um pouquinho, diminui. Estava caro em janeiro, fevereiro, mas agora realmente, por esse preço de R$ 3,29 aqui, está realmente. No começo do ano estava pior. O tomate chegou até R$ 8,00, até R$ 12,00. Melhorou em vista de R$ 12,00 para R$ 3,00 e pouco. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conhecido como IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,03% em julho, abaixo da taxa de 0,26% registrada no mês anterior. É um dos índices mais baixos para o mês de julho. Mostra que a inflação de alimentos caiu bastante, puxou para baixo a cesta básica. A cesta básica caiu muito em várias capitais e, portanto, mostra que a inflação sempre esteve sob controle. Teve um período em que ela foi acelerada, mas o governo agiu para que ela pudesse cair para este patamar. Isso é muito bom porque isso aumenta o poder aquisitivo da população brasileira. Segundo o IBGE, o grupo Transportes, um dos que mais comprometem a renda dos brasileiros, também teve deflação de 0,66%. Isso se deu principalmente por causa da redução das tarifas de ônibus urbanos, que ficaram 3,32% mais baratas. A nova Lei dos Portos, regulamentada em junho deste ano, já autorizou a construção de 50 novos terminais de uso privado no Brasil. Esta semana foram anunciadas a construção de mais 12 empreendimentos, que juntos vão movimentar cerca de 36 milhões de toneladas por ano. O segundo anúncio feito nesta terça-feira dá continuidade às ações do governo federal com a regulamentação da Lei dos Portos e vai autorizar a construção e exploração pela iniciativa privada de 12 novos portos e duas ampliações. A ideia é aumentar a eficiência e a capacidade de movimentação de cargas no país, além de reduzir o custo logístico do setor portuário brasileiro. A previsão de investimentos é de 5 bilhões de reais distribuídos entre as regiões norte, centro-oeste, sul e sudeste. A região norte, fronteira agrícola-mineral, terá o maior número de projetos. Serão construídos seis portos com investimentos de 346 milhões de reais. A região centro-oeste vai ganhar três empreendimentos e investimentos de 26 milhões de reais. Já a região sudeste serão dois portos e duas ampliações. Para isso, serão investidos 4 bilhões e 300 milhões de reais. E a região sul ganha um empreendimento com investimentos de 316 milhões de reais. Os novos portos de uso privado vão movimentar por ano mais de 100 milhões de toneladas de cargas. Um aumento de quase 36 milhões de toneladas ano. Maior capacidade de movimentação de carga, menor tempo de movimentação de carga e menor custo de movimentação dessas cargas. E nós vamos conseguir isso. E isso acontecendo, os nossos produtos serão mais competitivos no mercado internacional. É por isso que o governo está investindo e é por isso que eu tenho certeza que a iniciativa privada também vai investir no sistema portuário nacional. Também foi anunciada a primeira consulta pública para que empresários e trabalhadores do sistema portuário conheçam as propostas de arrendamento de áreas dos portos de Santos e do Pará. Os investimentos nestes locais devem chegar a 3 bilhões de reais. A consulta vai estar disponível a partir de segunda-feira, dia 12 de agosto. E a Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda. Mais de 1 milhão e 100 mil contribuintes devem receber a restituição no dia 15 de agosto. No lote, que deve totalizar 1 bilhão e 400 milhões de reais, foram liberadas também declarações de anos anteriores, que estavam retidas na malha fina desde 2008. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. A Receita Federal também tem um aplicativo em smartphones que facilita a consulta. 25 milhões de aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º salário já agora em agosto. Os pagamentos começam por quem recebe até um salário mínimo. Os aposentados e pensionistas vão receber o adiantamento do 13º junto com o pagamento do mês de agosto. Esta primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. Os descontos legais, como o Imposto de Renda, serão debitados apenas na segunda parcela, em novembro. O pagamento da primeira parcela do 13º será feito na folha de agosto. Os aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo recebem um adiantamento primeiro, de 26 a 31 de agosto. Já aqueles que ganham acima de um salário vão receber entre os dias 1º e 6 de setembro. A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas deve injetar pelo menos 12 bilhões de reais na economia. Segundo a Previdência, mais de 26 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com o adiantamento. São todos os beneficiários da Previdência Social. Pessoas que têm aposentadorias, pensões, seja por idade, tempo de contribuição, invalidez e auxílios. Também têm direito de receber este valor de antecipação. Para a aposentada Ana Soares, de Brasília, o adiantamento é positivo, pois ajuda o beneficiário a se programar. Ela, por exemplo, pretende colocar o dinheiro na poupança e usar para viajar no final do ano. Com esse dinheiro no banco, para quem pretende viajar, pode aproveitar também essas promoções na baixa temporada, comprar passagem com antecedência, então isso é muito positivo. Os jovens brasileiros tiveram novos direitos garantidos por lei. É que a presidenta Dilma Rousseff sancionou o Estatuto da Juventude, depois de quase 10 anos de tramitação no Congresso Nacional. Uma das mudanças, por exemplo, torna obrigatória a criação de espaços para ouvir a juventude e assentos exclusivos de graça para jovens de baixa renda. O texto sancionado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff prevê direitos em áreas como saúde, educação, cultura e liberdade de expressão aos quase 51 milhões de brasileiros com idades entre 15 e 29 anos. O Estatuto também cria o Sistema Nacional de Juventude e determina a instalação de espaços nos estados e nos municípios para que os jovens possam expressar suas opiniões e debater políticas públicas focadas na juventude. O texto ainda prevê a reserva de dois assentos gratuitos e outros dois com 50% de desconto em transportes interestaduais para jovens com renda familiar de até dois salários mínimos por mês. O Estatuto ainda determina que 40% dos ingressos de eventos esportivos e culturais sejam vendidos como meia entrada para jovens estudantes ou de baixa renda. Essa regra não vale para a Copa do Mundo nem para as Olimpíadas de 2016. Ao sancionar o Estatuto da Juventude, nós, com a participação de vocês, demos mais um passo para, de fato, construir uma história da juventude brasileira baseada em direitos. Como disse um dos artistas que me antecedeu, a arquitetura humana é aquela que a gente carrega pela vida inteira. Portanto, os direitos sociais são aqueles que uma sociedade carrega para a vida inteira. A presidenta Dilma Rousseff também ressaltou a necessidade de combater a violência contra jovens negros e pobres. Uma das coisas que eu considero mais grave no Brasil hoje é a violência contra a juventude negra e pobre. Eu considero que essa talvez seja a questão mais grave que a juventude brasileira passa. de todas as questões, porque ela mostra um lado, um lado da nossa sociedade que nós não podemos conviver com ele, conviver pacificamente com ele. Nós temos contra esse lado, que é o lado da violência contra a juventude negra e pobre, eu acho que nós temos de ter um pacto. Eu considero que nós temos de construir dentro desse novo Estatuto da Juventude, nós temos de construir as trincheiras para lutar contra essa questão. A cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude foi acompanhada por diversos grupos representativos dos jovens. Certamente o Estatuto da Juventude que sancionamos hoje abre uma avenida para o aprofundamento de direitos importantes para o conjunto dos jovens, homens e mulheres de todo o nosso país. O Estatuto da Juventude também prevê garantias de profissionalização e ao emprego, com compatibilização entre jornada de trabalho e horário de estudo. Para este estudante, os novos direitos vêm para proteger os jovens. Eu acho interessante, né, porque a gente vê que o governo está tomando conta da gente também, né, que a gente se sente acolhido pelo governo com essa lei. Mais qualificação e acesso ao mercado de trabalho. O SISUTEC, que oferece vagas em cursos técnicos, é uma forma de ajudar na hora de conseguir o emprego. O sistema utiliza a nota do último Enem e está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira. Até a última sexta-feira, 240 mil candidatos já haviam se cadastrado no programa. A geração de emprego no país vem crescendo. Segundo o último levantamento do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado pelo Ministério do Trabalho, no mês de junho, o Brasil gerou 123 mil vagas. O total no ano passa de 820 mil postos de trabalho gerados. Mas a demanda de mão de obra qualificada não está dando conta dessa crescente oferta de emprego. Vários setores econômicos têm ressaltado a necessidade de elevação da escolaridade e de formação profissional, especialmente de técnicos de nível médio. Por isso o governo vem criando ferramentas para aumentar a mão de obra qualificada no país. Primeiro criou, em 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. Esse programa amplia a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica em instituições federais. Agora, o que se busca são formas de fazer com que os estudantes tenham acesso a esses cursos também em instituições privadas. Foi criado, então, o SISUTEC. Com o SISUTEC nós estamos fazendo um esforço adicional. Ou seja, nós estamos envolvendo, mobilizando, além das redes que já ofertam pelo PRONATEC, as escolas técnicas federais, as escolas de educação profissional dos estados, o sistema S, nós estamos também mobilizando as redes privadas, especialmente as escolas técnicas profissionais e as instituições de ensino superior, que são bem avaliadas pelo MEC. A vantagem de fazer o curso técnico é que você entra na faculdade já com um pouco mais de preparação, você já sabe a área que você quer. E mesmo que você não queira entrar na faculdade, você já tem qualidade para entrar no mercado de trabalho e conseguir oferecer alguma coisa na profissão que você se estabeleceu. Você vai ter algo a mais para oferecer e sempre a área de trabalho. Você vai conseguir um emprego bem mais fácil do que quem tem experiência alguma. Os estudantes vão ser selecionados pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São quase 240 mil vagas. E para quem busca um curso técnico, o que não falta é opção. Eles vão desde design, moda e técnico em cozinha, até mecânica e eletrônica. Às vezes você aprende mais no curso técnico que no ensino superior. Murilo é coordenador dos cursos técnicos de uma instituição de ensino particular em Brasília. Professor experiente, ele garante que os cursos técnicos são uma excelente oportunidade para abrir as portas do mercado de trabalho. Essa capacitação profissional no ensino técnico ocorre em um ano. E essa é a grande diferencial entre o curso de graduação e o curso técnico. Uma formação rápida e uma grande inscrição no mercado de trabalho. Lembrando que as inscrições terminam nesta segunda-feira e podem ser feitas pelo site do SISUTEC. Nesta edição estão sendo ofertadas quase 240 mil vagas em cursos técnicos. E quase 500 alunos se formaram em Osório, no Rio Grande do Sul, nos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento e também inaugurou oficialmente as novas instalações do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O Campo de Osório é o 12º do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A unidade, que funcionava de forma provisória há cerca de três anos, foi oficialmente inaugurada nesta sexta-feira e vai contar com salas de aula e laboratórios. O investimento é de 3 milhões e 600 mil reais. Atualmente, 370 alunos já estudam no campus. A maioria faz cursos de formação técnica enquanto terminam o ensino médio. Quando eu vim para cá, tinha entre escolher a informática e a administração. Eu escolhi a administração, que eu gostava mais, e é muito importante, porque é para a vida da gente. Para todas as decisões é necessário, e isso está sendo muito bom já para mim desde a cidade. O técnico vai me ajudar muito na área que eu quero seguir, porque vai completar o curso que eu vou escolher, então vai ser muito bom. O Campo de Osório tem 37 professores habilitados para cursos de informática, administração, guia de turismo e processos gerenciais. Os nossos alunos vão conquistar não apenas uma formação profissional, mas também uma formação de cidadãos. Nós temos tanto as atividades profissionalizantes quanto as atividades lúdicas. Nós temos coral, isso vai inserindo, integrando e fazendo uma formação completa dos nossos cidadãos. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, coordenada pelo Ministério da Educação, já cobre todos os estados brasileiros, oferecendo, além de cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e até doutorado. Aqui no Campo de Osório também são oferecidos cursos gratuitos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O programa tem foco na formação de mão de obra profissional e técnica. E nesta sexta-feira, ocorreu a formatura de cerca de 480 alunos do programa. O Pronatec tem três eixos. Formação complementar ao ensino médio, profissionalizante e de formação de beneficiados pelo Plano Brasil Sem Miséria. Essa capacitação, ela é fundamental para o Brasil. Nós precisamos de ter uma ênfase na educação por todos os motivos. Eu acho que a gente não pode parar de estudar. Estudar é algo que vocês vão ter de buscar sempre. Porque sempre que você tiver um curso, fizer uma especialização, você melhora a sua capacidade. A presidenta Dilma Rousseff comentou ainda sobre índices econômicos deste ano, como o recuo da inflação em julho e a criação de mais de 820 mil empregos em seis meses. A inflação no Brasil está completamente sob controle. A inflação de maio foi menor que a inflação de abril. A de junho menor que a de maio. E a de julho foi das menores de todos os julhos passados no Brasil. Foi 0,03. Este governo é um governo que tem compromisso com o emprego, tem compromisso com a redução da inflação e tem compromisso com o bem-estar da sua população. E a Universidade Federal de Alfenas conta agora com um novo campus. A estrutura inaugurada fica em Varginha, no sul de Minas Gerais. Os recursos para a obra são do REUNE, o programa de reestruturação e expansão das universidades federais. São 8 mil metros quadrados de área construída. Três prédios já estão prontos e um quarto deve ser entregue em setembro. Até o ano que vem, o novo campus também deve contar com restaurante universitário, alojamento estudantil, prédio administrativo e um complexo esportivo. A implantação do campus foi realizada com recursos do REUNE, do governo federal. Desde 2006, o programa já investiu mais de 66 milhões de reais na universidade, criou 19 cursos e abriu mais de mil vagas. Nacionalmente, o programa, desde 2003 até o ano passado, já investiu mais de 10 bilhões de reais na expansão e reestruturação das universidades federais. O campus avançado de Varginha, ele foi construído a partir da expansão universitária, que possibilitou milhares de estudantes a estarem na universidade. E eu sou um desses estudantes. Já estou no fim dessa caminhada, que é a universidade, já estou concluindo. E foi a partir da expansão que eu tive a oportunidade de estar na universidade pública. Segundo o Ministério da Educação, com a expansão da rede, foram abertas mais de 60 mil vagas por meio de concursos para professores e técnicos administrativos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, um dos objetivos do programa também é interiorizar o ensino universitário. Temos certeza que nós estamos contribuindo para o desenvolvimento regional. E eu quero, com muita força, crer que nós também estamos dando os passos no sentido de assegurar que se amplie o acesso à educação para a população que, até hoje, os seus pais, os seus parentes não tiveram acesso a isso. E ainda na visita a Minas Gerais, região produtora de café, a presidenta Dilma Rousseff anunciou medidas de suporte ao setor cafeiro. Entre as medidas está a autorização do lançamento de contratos de opção de venda de 3 milhões de sacas ao preço de R$ 343,00 cada, com vencimento em março do ano que vem. Com os contratos de opção de venda, o produtor garante a comercialização antecipada da safra ao governo. E a data de vencimento futura permite também que o produtor venda sua safra no mercado, caso encontre preço melhor. O Brasil ocupa a liderança no ranking de produtores de café. São mais de 50 milhões de sacas ao ano. Os números da exportação chegam a mais de 6 bilhões e meio de dólares. Também foi anunciada a disponibilização de recursos para a política de preço mínimo para a compra do grão, o que beneficia pequenos produtores e a liberação de crédito para financiar a estocagem de café até que os preços de venda ao mercado melhorem. Isso contribuirá para que o preço do café para o produtor eleve de preço, o que não significa que o consumidor pagará mais por ele. O preço permanecerá o mesmo. Segundo um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, nos últimos meses, os preços pagos aos cafeicultores pela saca de 60 quilos têm ficado abaixo dos custos de produção e do preço mínimo. O nosso interesse é que os cafeicultores tenham condições mais adequadas para tanto produzir como comercializar a sua safra. Foi divulgada neste sábado a relação dos médicos com registro profissional no exterior ou no Brasil que confirmaram a escolha dos municípios em que pretendem trabalhar. Os profissionais selecionados pelo Mais Médicos começam a trabalhar no início de setembro e vão receber uma bolsa de 10 mil reais, mais ajuda de custo, além de especialização em atenção básica durante os três anos do programa. No próximo dia 15, o Ministério vai abrir inscrições para a nova edição do programa. Para mais informações, basta acessar o site do Mais Médicos. Oito estados aderiram ao programa Crack é Possível Vencer. Agora, todas as unidades da Federação fazem parte do esforço conjunto de luta contra a droga. Até o final do ano, estão previstos investimentos de mais de um bilhão e meio de reais nos três eixos do programa. Cuidado, que inclui a ampliação da rede de atenção à saúde, a autoridade, onde o foco é a cooperação entre as forças policiais, e prevenção, que abrange ações nas comunidades e de comunicação com a população. O primeiro contato com as drogas foi aos 12 anos de idade. Depois da maconha e da cocaína, veio o consumo do crack. Eu, junto a um grupo, experimentei e acabei se tornando um dependente, que foi uma das piores coisas que eu acredito já aconteceu na minha vida, uma experiência que eu acredito que ninguém queira passar. O ex-técnico de enfermagem, que mora em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, conseguiu se curar da dependência depois de um tratamento. O próprio traficante, que tinha o interesse, deveria ter o interesse de vender para mim a droga, estava negando vender por ver qual grande era a deficiência que eu me encontrava. Hoje recuperado, o Manuel trabalha no mesmo centro em que fez o tratamento para deixar o crack. A instituição trabalha em parceria com o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. O apoio aos CAPS é uma das ações do programa Crack é Possível Vencer. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou que os centros que atendem dependentes de drogas 24 horas por dia vão passar a receber do governo federal 105 mil reais por mês para despesas de manutenção, 16 mil a mais do que era repassado até agora. Desde o lançamento do programa, um ano e oito meses atrás, foram criados 370 leitos em CAPS e 900 em unidades de acolhimento. O programa Crack é Possível Vencer também desenvolve ações de reinserção social, como a oportunidade de treinamento profissional a ex-dependentes. Se a gente não olhar o antes da internação e o depois da internação, esse tratamento e essa atuação do Estado brasileiro, considerando a União, Estados e Municípios, e os nossos parceiros da sociedade civil, não será eficiente. O programa prevê investimentos totais de 4 bilhões de reais. Na área da prevenção, cinco estados e o Distrito Federal já receberam 23 bases móveis que ajudam nas ações de policiamento em locais onde há venda e consumo de crack. Somente a União de Governo Federal, Governos Estaduais, Prefeituras e Sociedade Civil pode, em bons termos, tratar de um problema tão grave e de solução tão difícil. O programa Crack é Possível Vencer é uma ação que envolve vários ministérios, como Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e que é desenvolvida em conjunto com governos estaduais e prefeituras municipais. Nesta terça-feira, os oito estados, que ainda não tinham assinado a adesão ao programa, formalizaram a parceria. Também passaram a fazer parte do Crack é Possível Vencer mais 28 municípios. Salvar vidas é possível sim. Basta você ter essa iniciativa, esse querer, essa busca interior, esse encontro com você mesmo, se olhar dentro de você e ver a deficiência que a droga lhe causa. Conscientes, preocupados e dispostos a lutar contra a corrupção, por exemplo. Esses são os jovens brasileiros. Uma pesquisa mostra o perfil da nossa juventude. Eles foram às ruas, soltaram a voz e estão ganhando espaço no debate público. No início desta semana, foi sancionado o Estatuto da Juventude e, nesta quinta-feira, foi divulgada a íntegra da pesquisa nacional sobre o perfil e a opinião dos jovens brasileiros. Os entrevistados foram perguntados, por exemplo, sobre o que mais valorizam no Brasil. A maior parte deles respondeu que são as possibilidades de estudo. Em segundo lugar, vem a liberdade de expressão. E em terceiro, a estabilidade econômica. A pesquisa mostrou também que o problema que mais incomoda os jovens é a corrupção. E o tema que mais os preocupa é a violência. Mas eles se mostram otimistas. 94% acreditam que suas vidas vão melhorar. E 44% creem no progresso do país. Parte dos jovens que foram entrevistados reafirmam que eles têm muita condição de mudar o mundo, que as mobilizações de rua são fundamentais para isso, que os partidos políticos também são, que a participação da internet também são. Então, demonstra, de fato, um interesse pela participação. 3.300 jovens de 187 municípios participaram da pesquisa. Além de conhecer as expectativas, as opiniões e as preocupações dos entrevistados, o estudo também traçou o perfil sociodemográfico da juventude brasileira. Seis em cada dez entrevistados se declararam pardos ou pretos. E 34% se consideram brancos. Em relação à religião, 56% são católicos, 27% evangélicos e 16% não têm religião. O estudo ainda revelou que 85% dos jovens moram na cidade e 15% no campo. 66% dos jovens são solteiros e, desse total, 61% moram com os pais. 32% são casados ou vivem com os cônjuges. A pesquisa ainda revelou dados sobre trabalho e escolaridade. 3 de cada 4 jovens trabalhando no mundo trabalho, já ocupados ou procurando entrar, que é o caso de um quinto. E temos um terço que continua estudando, um terço que consideram que já concluíram os estudos, isso está referido ao ensino médio, e um terço que abandonou. Mas os dados que chamaram mais a atenção dos pesquisadores foram as respostas sobre o nível de politização dos jovens. A maioria dos entrevistados acredita que a política é um tema muito importante e tirou o título de eleitor antes dos 18 anos. É o caso dessa estudante de Brasília. O voto de 16 anos é uma coisa muito... é uma forma de dar voz, de dar vez para o jovem, para ele poder mostrar que ele sabe sim, que ele tem capacidade sim de decidir os rumos do país. O grito das ruas foi suficientemente forte para não nos deixar dormir em paz, para não ficarmos acomodados e termos criatividade e capacidade de desenvolver trabalhos e políticas que respondam a esses legítimos anseios. É bom lembrar que os jovens já contam com o Observatório Participativo da Juventude, o Participatório. A página na internet, já em funcionamento, serve como uma mediação entre o governo e os jovens para que sejam discutidos temas voltados às pessoas de 15 a 29 anos e divulgadas informações de políticas públicas. As ferramentas no portal são fóruns de debate, salas de bate-papo, vídeos, mapas e mecanismos de consulta, por exemplo. O Notícias da Semana fica por aqui, na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui, na semana que vem voltamos com outros assuntos do governo. Tchau!